Rasga meu coração, que a que me criou e me amou Mas aos oitenta e três a minha avó descansou Lembrou suas boas, ó, eu tenho de você E nessa rima ela vai permanecer, minha velhinha Como eu queria ter você de volta Já fez cinco anos, ainda sinto a sua falta Jesus te levou, lá pra bem longe de mim Eu vou fazer o que se esse foi o fim Velha guerreira, mãe verdadeira Eu vou sentir saudade, meu Deus, pra uma vida inteira Vó, onde você estiver, diz que eu sei pai Nesse rap eu solto a minha voz, cabelo esplante E a sua pele já enrugada Essa era a minha avó dedicada Vó, é pra você, essa canção Se faz mortal no meu coração Mas eu te amo, vó, e não vou te esquecer Perdão, te peço por ti, aborrecer Dessas ateus, ideias, vem pra eu rimar E dessa vez na minha avó eu vim falar Me amou, acima da minha deficiência Sebastião era mulher de competência Vó, é pra você, essa canção Se faz imortal no meu coração Saudades doam em mais De repente acordam, dói demais Quando os pensamentos retornam Doente querido, que você não vai ver mais Eu peço a meu Deus, que ele descanse em paz No fim da madrugada, no inferno, no verão A saudade de você, vó, rasga meu coração Vó, que me criou, é Que me amou, mas aos oitenta e três A minha avó descansou Saudades dormem, mas que saudade, vó